Música Estruturas metálicas Brasil, qualidade e segurança Planete Limpe, limpeza sob medida Ligue e peça mais informações ou envi-nos um e-mail Contato arroba planetelimpe.com.br Delícias que dão água na boca Cortes especiais de carnes assadas na brasa Garantia de maciez e sabor incomparáveis Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa Vem pra cá Música O acelerador linear e o tomógrafo do setor de radioterapia Do complexo assistencial Famema Estão quebrados e faz tempo O resultado é uma grande fila de espera por exames em pacientes que procuram o Hospital das Clínicas de Marília Com suspeita de algum tipo de câncer Tem sido grande o volume de reclamações feitas ao Horagá Principalmente nas últimas duas a três semanas Nesta quarta-feira, o Horagá falou na ouvidoria do complexo Famema A responsável pela ouvidoria, Edivânia Parra César de Almeida, retornou minutos depois Aqui é a Edivânia da ouvidoria da Famema Ah, o Edivânia Você ligou aqui e falou com a Rose? Falei sim, falei Então, olha, é o seguinte Eu falei com o Carlos César Nosso assessor de imprensa E ele falou que está te mandando a resposta, viu? É, eu passei Em relação à tomografia As informações que o Horagá solicitou à assessoria de imprensa do complexo Famema Que é responsável pelo Hospital das Clínicas de Marília Estão neste documento aqui Que nos foi encaminhado pelo radialista Carlos César O acelerador linear apresentou defeito e parou de funcionar Um engenheiro enviado pelo fabricante do equipamento Veio ao HC e constatou fadiga causada pelo uso frequente Ele funciona 17 horas por dia 22 dias por mês E atende, em média, 240 pacientes por mês Segundo a nota encaminhada ao Horagá O HC é um dos poucos centros hospitalares Que oferecem radioterapia de intensidade modulada A todos os pacientes do SUS Por fim, a nota informa que a Famema Guarda o relatório da engenharia Para comprar e trocar as peças quebradas do acelerador linear Mas não estabelece um prazo para fazer o serviço Já o tomógrafo do setor de radioterapia Também está quebrado E espera a chegada das peças Que já teriam sido compradas Para ser consertado Enquanto isso, sem o acelerador linear e o tomógrafo O HC está reagendando exames para os pacientes Do setor de radioterapia Para os sábados Você vai entender por quê No sábado passado, dia 5 Foram atendidos ao menos 10 pacientes Segundo eles próprios relataram ao Horagá A assessoria de imprensa da Famema Informou através de e-mail Que isto está sendo feito Porque o sábado é o dia de menor movimento no HC O tomógrafo utilizado é o do setor de imagem Que funciona de segunda a sexta-feira Em um espaço anexo ao HC Quer dizer, está dando um socorro Aos pacientes da radioterapia Mas uma paciente informou ao Horagá Que este tomógrafo é mais lento Que os outros equipamentos Os exames que eram feitos lá Em 10 minutos, mais ou menos Acabam demorando agora até 40 minutos Por isso, a fila de espera vai ficando cada vez maior Para pacientes diagnosticados Com suspeita de algum tipo de câncer Imagine o psicológico dessa pessoa Para onde é que vai? Até a próxima Legenda Adriana Zanotto